Música Whindersson, 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 Whindersson Um homem casado basicamente É, agora um homem casado né O cara casou João Vicente e ele fez a festa de casamento no lugar que ninguém conseguia chegar Tipo, no fim da Amazônia você levava sete horas de caminhão pra chegar no casamento Eu fui convidado e não fui, por exemplo Então, como tá a vida de casado agora? Mudou alguma coisa? Não, tem uma semana aí, não deu pra mudar Sentir a diferença ainda não Mas vocês já morando juntos, vocês estão? Tá tudo certo? É, então desde o começo até agora tudo certo e tomara que seja assim né Vai ser, ela é sangue bom Sem Deus né Não, mas o Whindersson fez um negócio bacana, faz uns três meses até, até liguei pra ele Que eu vi, ele fez uma postagem do... Onde é que você levou teu pai num hotel de águas termas? Qual era a história do seu pai mesmo que eu adorei que eu te liguei? Ah, é que assim, a gente teve uma vida meio daquele jeito né E aí eu levei meu pai lá pra conhecer um lugar que eu tinha muita vontade de ir Meu pai sempre falava assim Ah, esse lugarzinho, água clarinha, você vê o fundo Eu falei, eu vou levar você pra ver o fundo do mar também Aí levei ele e a minha mãe pra Colômbia assim E aí foi, pra mim foi sensacional Assim, meu pai ele saiu de casa Questões políticas né, você sabe como é que é interior Interior é cidade pequena, quando a oposição ganha Peraí, peraí, você não sabia disso De certo a respeito do seu pai, fugiu de uma cidade interior por questões políticas Você vai ter que me contar a história então, por favor Onde é, que cidade que é essa? Palmeira do Piauí Como chega lá? Vai... Ah, tem vários jeitos né Se a gente sair daqui agora, a gente leva quanto tempo pra chegar em Palmeira do Piauí? Leva um... Leva um dia Leva um dia, vou chegar lá E aí ele trabalhava na prefeitura E aí minha mãe também trabalhava Então a oposição ganhou Saíram E aí tem aquela perseguição né Minha irmã tinha problema do coração Minha irmã não podia tomar susto Sua irmã? É, ela tinha problema do coração E aí ela tomava um susto Ela dava um... Um piripaque lá do Chaves Isso é um modo legal de falar Mas não era bem assim né Porque... A gente sofreu essa perseguição Então a galera da oposição ia pra frente da minha casa Soltava fogos em cima da minha casa E a gente tinha que... Foi uma coisa horrível E vocês foram pra onde daí? Pra Bom Jesus E aí meu pai comprou um barraco Literalmente um barraco mesmo assim Sem telha, sem nada O vizinho começou a trocar o telhado dele E ele pediu pro vizinho O telhado assim E a gente comia e caía cupim mesmo na comida Fazer um modo mesmo da desgraça Mas era uma coisa... Era ruim assim Meu pai ele passou na frente da concessionária Perguntou quanto que era pra tirar a moto O cara falou uma entrada de mil reais Ele foi no banco Fez um empréstimo de mil e duzentos Com mil ele comprou a moto Com duzentos ele comprou remédio Me colocou na garupa E a gente foi vender remédio no interior E o Whindersson, desculpa Mas a gente tá falando... Você tem quanto? Vinte e... Quanto anos você tem hoje? Três Vinte e três É então, é recente Você tinha quantos anos? Eu tinha acho que uns seis, cinco E aí a gente passava a noite lendo bula De remédio pra saber o que... Pra que que era Não matar o povo, né? Chegar lá O cara tô com dor de cabeça Eu dou pra dor de dente Mata o cara, né? E aí... E assim, acontecia tão tanto Que eu já sabia Sobre o que que era cada remédio Então o cara chegava na casa De vários senhorzinhos do interior Tem várias pessoas Muitos velhinhos São muito gratos a gente Porque muitos velhos Não tinham condição de ir De ir lá na cidade Então eles ficavam lá A dor de dente A dor de dente pra sempre Até... Então a gente levava o remédio A dor de dente Aí eu já sabia qual que era Eu corria E aí o legal é que meu pai Me usava pra comer Como assim? É o seguinte Eu tinha fome Ele tinha fome E eu não Porque criança costuma, né? Criança come em horário diferente Só que ele fazava assim, ó Dá meio dia Fala que tá com fome Entendeu? E aí eu chegava Ficava olhando no relógio Aí dava meio dia Eu falava Tô com fome Aí a senhorinha falava Ah, tem comida aqui E ele brigava comigo Ele falava Eu pedia comida na casa dos outros rapazes E aí... E aí a gente comia, né? E aí eu já tava esperto Todas as vezes Dava... Ou dava sete da noite Eu falava Ninguém janta não Nessa casa Aí eu falava Ah, tá saindo ali Quer ficar E meu pai Não, não Nós temos que ir E o pai Comer, comer E aí tipo Assim É uma inspiração pra mim Meu pai é um cara Que tem inspiração muito pra mim Porque quatro filhos Uma com um problema de coração Operou com dois anos de idade Assim Sabe? Você... Nem pra levar todo mundo Pra acompanhar a cirurgia Então eu fiquei... Mas a turma tá bem hoje? Hoje tá bem O médico deu sete meses de vida pra ela Tem dezenove anos hoje Maravilha Agora uma coisa importante Na minha casa Você... Tipo tem um busto do Whindersson Na minha casa Por causa das crianças E agora Por causa da minha esposa Só de ela saber Que você sabe Princípio ativo de remédio Você lembra disso ainda ou não? Lembro, lembro Você, Angélica Tem assunto agora, né? Chão Tem muita coisa pra gente conversar A gente chegava no interior E tinha várias criancinhas Assim no interior Que eles sabem No interior tem muito Que a gente chama de curuba O que é um curuba? Aquelas feridas na perna Assim, sabe? E aí eu sabia já O que que era Que eu também tinha Então Então eu chegava lá E via as criancinhas E eu falava Já sei, pai Corria na moto, né? Tinha um caixote cheio de remédio Aí eu pegava lá o remédio E eu quebrava o remédio E eu colocava no pé das crianças Praticamente o médico, né? Praticamente Doutor Whindersson A Ju tá sugerindo ele ganhar Um troféu também, Ju Vamos dar um troféu pra ele Ele merece, tô achando Curou muita gente Com bula de remédio Não, mas assim O que eu tô vendo aqui Já vi essas duas histórias E eu tô pensando Eu tava pensando com ela O que que eu tô fazendo Da minha vida, cara? Olha essas pessoas O que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo Mas isso é uma boa reflexão Assim, você é Essa história que a gente acabou de contar E hoje o Whindersson Merito absoluto E eu acho que a gente tem que De fato aplaudir o sucesso O Whindersson hoje Lota estádios no Brasil inteiro Anda com o seu próprio avião Tem o dinheiro que quiser Leva o pai pra onde quiser Mas a pergunta que você Mas eu acho super importante Por absoluto talento dele Agora Se essa semente a gente já plantou em você Assim, o que que você tá fazendo Pra devolver? Se você sair daqui hoje Com essa reflexão Já valeu a pena ter vindo Com certeza, sim Eu fico lisonjado de ter sido convidado E parabéns pela iniciativa Porque com certeza Isso vai acionar aí Milhões de pessoas A fazer o bem Onde seja que elas morem Amém, tô feliz de você estar aqui Nicolas Obrigado pela presença também Eu que agradeço Eu que agradeço Você sabia que o Whindersson Era tipo farmacêutico? Não sabia Não sabia que a gente era Tão próximo de idade também Pra mim ele já era Você chama ele de velho? Tá bom que ele tá meio acabado É isso? Mas eu tenho umas dor Nas costazinhas já Assim, já tá Também ficava rodando O interior de moto Com um caixote nas costas Então eu tô Você tem quanto? Eu tô com 20 Ah, ele é bem mais velho Tem 3 anos ainda Dá tempo Dá tempo Parabéns, parabéns Fala aí Não, não, nada não Qualquer coisa você levanta a mão, tá? Senhoras e senhores Whindersson Nunes Tchau 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 Tchau